E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graxainha e Obino aqui, sejam bem-vindos a mais uma etapa da nossa saga aqui com o Cunhead noivo e vamos que vamos aqui, ó, já estamos no Campo de Flores, vamos enfrentar as abelhinhas aí, porque daqui um pouco vocês sabem o que vai acontecer, né? Vai ter o momento do confronto dos irmãos gêmeos separados no nascimento aqui, né? Quem que é o Cunhead verdadeiro agora? O Cunhead noivo verdadeiro? Será que é esse personagem que estamos jogando ou é o nosso amigo que está no altar com uma das princesas? Quem será? O que esse Cunhead noivo está fazendo aqui no Castle Crash? Vamos que vamos, né? Vamos chegar lá e vamos descer a lenha naquele impostor, né? Ah, nada, o impostor é o nosso boneco aqui, né? Que nem o oficial, ele é aqui, rapazinho, ele está em mod, né? Dá uma modificação. Ah, e lembrando que o link do vídeo do desenvolvedor do mod vai estar aí na descrição do vídeo, caso você queira instalar ele no seu computador também. Lembrando que é uma versão da Steam, né? Ele só funciona nas versões da Steam. É isso aí. Bora lá, então. Aqui também, ó, pra quem quer platinar o jogo, se você conseguir pular com a barrinha no máximo, você ganha uma conquista, então... Ó lá, ó, máximo aqui eu já teria conseguido a conquista, hein? Mas eu já consegui essa conquista no jogo, então... Então já era, meu amigo. Bora lá. Vamos enfrentar os nossos colegas aqui, ó. Nossos colegas Cunhead. Ó, e já vamos descer a lenha neles aqui. Eita, ó, consegui escapar de uma espadada ali bonita. De um dos nossos amiguinhos. Que ruim! Aí sim, ó, já subimos mais um nível. Nível 10, rapaz. Aí o cara me perseguiu aqui pra me acertar uma espadinha, hein? Tá maluco, mano? Aí, ó. Ah, rapazinho. Opa, boa, mano. Meu, não comprei suquinho, cara. Eu devia ter ido comprar suquinho. Que estou sentindo que irei precisar nessa fase aqui. Hein? O que vocês me dizem? Será que eu vou precisar de um suquinho aqui? Será que o meu Cunhead noivo está preparado para enfrentar os seus iguais? E sair vitorioso dessa? Dessa confusão? Aí, boa. Consegui pegar uma frutinha e um gold. Aí sim, rapazinho. Vamos lá. Ihu! Agora vem aquele bruto, hein? Jaguarão ali. Por favor, não me capture aqui. Enquanto eu desossa esses outros Cunheads. Esses aqui já vão estar... E arrasta pra cima. Aí, boa. E agora tem a minha gangue aí pra me ajudar a limar... Nossa! Tá maluco, cara? Caramba! Sai, 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 sai! Magia, então, pra você. Ih, acabou a magia. Caramba, esse aqui é forte, hein, mano? Tá maluco? Aí, boa! Aí sim, hein? Ó, trabalho em equipe, pessoal. Trabalho em equipe. Boa. Bora lá, então. Vamos aqui, ó. Opa! O encontro! O encontro, é... Ficou com o olho arregalado aí mesmo, né? Ficou com o olho arregalado porque viu que o negócio aqui vai ser... Vai ser tenso hoje. Aí, ó. Já vamos descer a lenha aqui. Pegar os caras aqui num canto aqui, que eles ficam travados e... Sapecar eles com a espadada, né? E mais pra cá, pra eles virem mais pra cá. Ah, também? Ah, é. Tem que pegar umas coisinhas aqui, né? Opa! Cuidado com a bombinha! Cuidado com as bombinhas! Boa! Até um... Um girocóptero aí no ar. Aí, cuidado com a bomba! Droga! A bombinha me pegou ainda. Fuja! Aí! Boa! Vamos lá! Vamos descendo a lenha aqui neles. Como se não houvesse manhã. Boa! Quero frutinha. Sim, senhor! Aqui não tem nada. Esse aqui não vai recuperar nada de nada, né? Doze de... Tem aquele frangão ali, mas não quero pegar o frangão ainda. Eu acho que talvez eu vá precisar mais pra frente. Aqui tem mais um... Um pedacinho de bolo, né? É isso que dá num... Num comprar um suquinho antes de vir pra batalha, né, cara? Tem que ficar catando as... As coisinhas no mapa. Boa! Aí, vamos descer a lenha neles aqui. Dar um girocóptero ali. Ele tem que resetar ele caindo no chão. Poder... Poder bater neles de novo. E subirmos mais um nível. Aí sim, hein? Aí, cuidado com a bomba. Aí, a bomba não... Não fez efeito na gente. E aí sim, hein? Vamos seguindo aqui, ó. Descendo a lenha nos... Nos cunirreds. Aí. Agora... É coisa que não acaba mais, né? Frutinha. E é... Que o Halkster acha. Ele tem mais o frangão. Tem mais essa bolachinha. Aí eu vou deixar pra trás. Porque se eu precisar, eu volto ali e pego, né? Ainda teremos aqui alguns outros... Alguns outros adversários. É assim, já garantimos. Será que eu tenho uma? Opa! Ah, tá. Agora ele tá lançando já. E no ar, como é que é que ele faz aqui? Ah, ele não lança a bomba? Eu achei que ele lançava a bomba. Ah... Eu achei que ele lançava a bomba. Ele não lança a bomba. Interessante. Tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tem problema, meu amigo. Não tem problema. Aqui a gente vai só na... Só na espadada neles aqui. Depois dá um girocóptero no ar e acerta umas três. Né? Uns três, quatro. Dá pra ainda... Se tivesse uma espada com dano crítico aqui, hein? Seria interessante, meu amigo. Seria interessante, porque ele vai pegar, ó... A habilidade elemental... Da espada, no caso, ó... Ele pega o choque aqui já, né? E pegaria o crítico também. Seria interessante. Aí, ó... Encontro de... Ai, ai! Sai daí, seu jaguara. Eu também sei girar, ó. Tá maluco. Sai, 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 sai. Vamos pegar aqui, né? Antes que ele destrua. Se ele destruir aqui, já era. A gente perde a frutinha. Então, vamos pegar aqui. Boa. Olha lá, a princesa, ó. Já tá... Tá serinha aí. Tá sabendo que a gente vai vir buscar ela aí, né? Ai, ai. Nossa, cara. Sai, sai, sai. Não. Nossa senhora. Ai, ai. Meu Deus do céu. Se ele respirar forte perto de mim, eu morro. Ai, eu morri. Haha. Que novidade. Tá louco, graxinho. Isso. Vai pra batalha sem pegar um suquinho, né? Ah, não tem problema. Eu vou comprar um suquinho. Vou terminar minhas habilidades aqui que eu já atribuí. Vou comprar um suquinho. Vou fazer um corte aqui. E a gente se vê na batalha, beleza? Aí, galera. Voltamos. Já estou prestes a iniciar a batalha. Mas olha aqui o que conseguimos liberar. Você pula aqui e lança bombas, rapaziada. É isso aí. Estava faltando subir alguns níveis aqui para poder liberar isso aí. Beleza? Vamos para a batalha agora aqui com esse Conehead. Noivo clone aqui, safado. Ele é maior que a gente, hein? Esse jaguarão ali é maior que a gente. Volta aqui, seu jaguara. Será que... Ah, nossa. Pareci... Caramba, eu me confundi aqui. Pareci que tinha... Ah, não. Dá a impressão de que acerta ele, né? Mas não acerta não, cara. Vem aqui, seu jaguara. Nossa. Nossa, cara. Uh, ainda bem que eu tomei o suquinho. Meu Deus do céu. Ele acerta uma na gente. A gente já fica mal aí, cara. Tá maluco. Tá maluco, cara. Eu tava até meio quieto aqui já, porque eu tô cansado desse chefão aqui, cara. Tô cansado desse impostor. Eita, errei. Errei o girocóptero nele. Ó. Ah, droga. Tá, beleza. Agora ele vai vir. Feroz atrás de nós. Eu gosto dessa parte. É muito satisfatório os barulhos das bombas estourando. É rapidinho. Parece uma metralhadora, cara. Hahaha. Eu vou tomar um suquinho só pra garantir, né, cara? Por quê? Cefoeira. Ah, isar, rapazinho aqui, ó. Quem que é o Cone Red? Ah, rapaz. É isso aí, ó. Finalizamos esse jaguarão. Hahaha. Olha lá o vaso. O vaso tá melecado, rapaz. O que ele tá fazendo lá? O que o Ciclope tá fazendo lá? Tá maluco? Olha, pegou a princesa. Ô, tu lavou essa mão? Ih, Ciclope. Tá louco, mano. Aê, vamos para a parada, então. Vamos lá. Teremos que enfrentar aqui. Logo mais à frente. O nosso amigão. Que é o troll gigante. E a gente só vem aqui, só. Manda os carinha pra fora aqui. Sai desse, seu jaguara. Aê, boa. Aqui, ó. Vai pra lá. Aê, voltou ainda? Sai daqui. Você também. Sai daqui. Esperar aqui já. Tchau. Ó, dois em um. Tchau. Tchau. Ó, dois em um de novo. Ih, coisa boa, hein? Vem aqui você também, ó. Nem precisou subir. Subiu e desceu já. Aqui a gente fica pro celular de cá agora. Vai ter bombinha ali. Volta pro celular de cá. Desce pra cá. Aqui vai vir bombinha ali. Daqui já vem um jaguarinho aqui. Ele já joga pra fora. Aê, boa. Aê, boa. Vem aqui você. Eita, rapaz. Vamos lá. Vamos ter que atacar ele por aqui mesmo. Boa. Caímos aqui. Não tem problema que a gente já vem aqui já... Dá um tchau pra você. Ladrão aí já era. Finalizamos o Troll Gigante. Agora bora aqui pra dentro da caverna. Eu já vou pegar umas frutinhas aqui, né? Porque o meu boneco aqui já tá meio... Meio mal de saúde, né? Esses aqui a gente consegue... Esse aqui eu acho que ainda a gente não consegue combar eles, é. Não dá. Esse aqui tem que ser no laço mesmo. Boa, rapazinho. Aí sim. Nível 13. Legal. Provavelmente agora vamos... Já estamos na metade das duas habilidades, né? Estaremos na metade das duas habilidades. É o engraçado que... Nem sempre o golpe pega, né? O girocóptero ele não deixa... Não deixa o Cune Head imune, né? Pelo jeito aqui. Eu não sei se é um bugzinho do... Do mod ou realmente seria essa. Bom, provavelmente seja um bug do mod, né? Porque não faz muito sentido. Se bem que... Se você for parar pra analisar pelo Sarraceno e pelos outros personagens que fazem aquele túnel, né? Túnel não, aquele tornado. Ele também leva dano enquanto ele tá naquela forma, se conseguir acertar, né? Então eu acho que tá certo. Né? O que vocês acham? Deixem aí nos comentários. O que vocês acham? Tá certo ele levar dano enquanto tá fazendo o girocóptero ou não? Eita bombinha, ó. Opa, cadê aqui o nosso suquinho aqui? Vamos pegar o suquinho aqui já pra dar um gás, né? Eu tô sem escudo nenhum, mano. Não foi atribuído nada em defesa, então o dano recebido dos demais personagens aí vai ser alto, rapazinho. Seria bom já começar a dar uma incrementada na defesa. Porque mais pra frente a gente vai precisar. Vai ter aí cada vez mais inimigos fortes, então... Né? Já sabe. Vai ser complicado, rapazinho. Sabe isso, o jaguara? Vai roubar meu ourinho aí? Não. Aqui tem mais um monte de ourinho pra nós aqui, ó. Temos que descer a linha. Eita, rapaz. Me roubaram tudo? Mas... Não, não. Volta aqui, volta aqui. Aí, ó. Ah, rapazinho. Tá achando o quê? Vai pegar meu ourinho? Nunca. Eu safado, jaguara. Meu Deus do céu. Ah. Venho aqui. Ó. Venho aqui, seu jaguaredo. Ó. Vai só no girocóptero aqui. Ó. Ah, ali, ó. Meu Deus do céu. Essas slimes aí são mais fortes, hein, rapazinho? Ó. Tô até meio quieto aqui, cara. Estranhei agora. Fiquei concentrado aqui, né? Em acabar com os bichos que eu esqueci de falar. Tá maluco, mano. Tá maluco. Ó o mini vulcão aí já. Mas, ah... Mini boss. Vários mini bosses. Pegar aqui, né? Aproveitar que estamos aqui dentro da caverna. Pegar umas frutinhas. Aí. Tá bom já. Vamos que vamos, hawkster. Vamos que vamos. Aqui já estamos nos encaminhando para a entrada do castelo. Do ciclope. Eita, rapazinho. Já levei um sapecão, hein? Bora. Ah, vai dar tempo, vai dar tempo. Ah, não vai dar tempo. Levei mais um sapecão. Então, acho melhor já tomar um suquinho. Temos um suquinho ainda. Espero que dê. Eita, errou o bumerangue. Vamos para cá, então. Errou de novo. Qual é a probabilidade disso acontecer? Sei lá. Vamos descer a linha aqui, então. Ah, agora foi. Ah, engraçado. Né? Vamos lá. Vamos seguindo, rapazinho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou voltar aqui para o mapa. Eu sei que eu tenho pontos de habilidades para serem adicionados. Dois. Vamos colocar um aqui e um aqui. Agora sim. Vamos de novo aqui para a fase. Porque agora o nosso boneco já está mais forte. É pouca coisa. É pouca coisa. Mas já vai servir, cara. Ajuda muito isso. Dois a mais do dano que ele vai dar ali já é bastante coisa. Ajuda muito. Aí, ó. Deixa a bombinha para lá. Então só administrando a movimentação do boneco aqui. Lembrando que estamos no modo normal. Então não precisamos ir igual uns loucos. Para cima dos bonequinhos. Eita, mas eles vêm igual uns loucos para cima de nós, né? Vem um aqui, seus jaguaredos. O ruim é que não dá para combar neles, né? E eu estou com aquele combo maroto lá fraco ainda. Aí, boa. Subimos mais um nível. Ó, ainda não está. Ainda não está dando bastante dano. Está tudo bem. Aí, boa. Bora. Lembra cá, seu jaguaredo. Opa, conseguimos dar uma acelerada neles, hein? Aí, boa. Aqui não tem nada. Aqui vai ter alguma coisa? Aí, boa. Uma maçãzinha. Se bem que eu acho que não ia precisar. Mas é bom sempre ter uma vidinha a mais ali. Aí sim, eu adoro quando os caras se quebram com as próprias bombinhas. Muito bom isso. Vamos lá. Vem aqui, seu jaguaredo. Aí, sai, 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 sai. Eita, rapazinho. Eu cabeceei a bomba, né? Matar, louco. Aí, boa. Foi, foi. Agora só falta mais dois carinhas aqui e o Ciclope para a gente finalizarmos o episódio. Para finalizarmos mais esta etapa aqui do Castor Crasher da nossa saga. Com o Cone Red noivo, esse jaguarão, hein? Aí, boa. O demônio de fogo já era. Agora é só esse lambaio aqui. Ele vai querer ser... Sempre vai ter essa animaçãozinha aí. Não adianta. Opa. Vem aqui, seu safado. O Cone Red delete. É. Tem diferença? Tem nada. Não é uma espada. Ah, é que ela fica um pouquinho diferente ali, ó. Onde fica a mão do nosso boneco. Ela tem uma cordinha ali, ó. Já está sumindo. Aí. Bora. Vamos enfrentar o Ciclope. Para libertarmos a segunda princesa do Castor Crasher. Vem aqui, seu... Eita, rapaz. Ele já me acertou uma aqui, né? Vem pra cá. Eita, errei tudo. Tá maluco. Mano do céu. O que que tá acontecendo? O boneco tá louco, mano. Vai tacar faquinha? Vai tacar faquinha? Vai, né? Proteger aqui, hein? Caramba, o que que tá dando aqui? Vai ter que ser na magia, então. Vai ter que ser na magia. Tá maluco, cara? Nossa, é muito fraco esse personagem. Meu Deus, tô perdendo as mães de jogar o jogo, mano. Fiquei muito tempo sem jogar. Eita, falhou. Eita, levei uma faca. Nossa senhora. Ai, ai, socorro, socorro. Eita, não. Droga, morri. Porco fumo. Vamos lá. Tem mais dois debilidades aqui. Então, mais um em força e mais um em magia. E eu vou cortar de novo e vocês vão me ver novamente na batalha. Até logo. E aí, galera, chegamos aqui no chefão novamente. Subi dois níveis aqui. E escolhi em atribuir os pontos de habilidade em defesa. Porque o boneco tava morrendo muito fácil. Então, queremos dois pontos a menos em magia e... Ou melhor, um ponto em magia e um ponto em força. Porque eu atribuí em defesa. Meu boneco tá muito fraco. Então, achei que seria melhor. Eita, rapazinho. Ainda assim, tá fraco, hein? Deixa eu tomar um suquinho aqui só pra garantir, pra finalizarmos, ó. Ó, a magia até que tá indo bem, hein? Devo dizer que... Opa! Rapaz, eu não tinha testado ainda... As bombinhas. As bombinhas são boas, hein? Ó, deu um dano legal, hein? Aí, ó. Esperar aqui um pouquinho. Ih, ficou brabo. Tá morrendo. Tá morrendo. Tá indo. Tá indo, ó. E foi no girocopter ainda. Aí sim, rapaz. Vocês não estão ligados. Essa é a terceira vez que eu tô enfrentando, C. Olha, ó. Ainda ela me mandou um joinha. Terceira vez que eu tô enfrentando o ciclope, hein? É, rapazinho boneco. Tá fraco, hein? Tá fraco demais. Ou... Ou está fraco alguém... Quem está jogando, não é mesmo? Pode também. Tempinho já sem jogar, mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Aí pega, pega, pega. E perdi. Eita, rapaz. Perdi uma esmeralda ali. Um saco de dinheiro que vale de 5 de gold. Mas a segunda princesa foi liberada. Aí, ó. Ah, e subimos mais um nível ainda enquanto eu estava na... Na trajetória aqui. Estava em off. Vocês não viram. Mas eu subi mais um nível, então. Estamos no nível 16. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Falta 1 de magia aqui pra gente atingir um nível novo. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir dessa vez em magia. Aí os próximos eu vou começar a atribuir em defesa. Porque o nosso boneco tá muito fraco. E daqui a um pouco a gente tá no castelo industrial. E... Estamos passando lá pro outro lado do mapa. Então, temos que começar a adicionar itens... Ou melhor, adicionar pontos à nossa defesa. Certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like pra apoiar o vídeo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E... Te vejo na próxima. Ui!